Murilo Uffi festeja os dois aninhos de Léo, seu filho com Marília Mendonça. Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias. Nesse vídeo você verá uma linda homenagem que Murilo Uffi fez ao seu filho Léo. Mas antes de ir à notícia, você já é inscrito em nosso canal? Se ainda não for, sugiro que se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos à homenagem. O garoto Léo completou dois anos de vida e seu pai Murilo Uffi fez uma linda homenagem nas redes sociais. O cantor Murilo Uffi se derreteu pelo seu filho Léo, fruto de um relacionamento que teve com a cantora Marília Mendonça. Foi nesta quinta-feira, dia 16 de dezembro, ao comemorar o aniversário de dois anos. A homenagem foi feita através das redes sociais com um longo texto e fotos. Após a morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo que ocorreu no dia 5 de novembro de 2021. O garoto passou a ser criado pelo pai e pela avó materna, dona Ruth Moreira. Pouco antes de você vir ao mundo, meu amigo me disse. Quando seu filho Léo nascer, a sensação que você terá é a mesma de tirar seu próprio coração do peito e segurar no colo. Em palavras, é exatamente o que eu estou sentindo. O meu coração hoje corre pra lá e pra cá. Não sossega um segundo e tem o sorriso mais lindo do mundo, declarou Murilo. Hoje não é só você que faz dois anos de vida, mas eu também. Faz exatamente dois anos que eu me sinto vivo de verdade por ter você do meu lado, meu filho. E mesmo que você não entenda nada, eu te agradeço muito por isso e agradeço a Deus pela sua vida e sua saúde. Eu prometo que vou cuidar de você hoje e sempre. Até o momento da matéria, a publicação já tinha quase 2 milhões de curtidas e muitos dos famosos comentaram a postagem. Muitas bênçãos e saúde para o pequeno Léo, que o senhor o proteja e mantenha sempre feliz, escreveu Maísa. Parabéns pro seu príncipe, mano, desejou-te erre. Que coisa mais linda. Parabéns Léo. Que papai do céu sempre te proteja e te abençoe com todo o amor que o mundo tem pra te dar. Que ele mantenha sempre esse sorriso lindo que você tem, completou o Influência Álvaro. Deixe nos comentários o que você achou dessa linda homenagem. Aproveite e deixe seu like e compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Te encontro no próximo vídeo.